Tem telefone. Tem? Vamos lá. Alô, 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 quem é? Vamos ver. Oi, alô? Oi, Rony. Oi, bom? Tudo bom, filho? É, pastor, eu queria um rápido conselho, que eu sou de outro estado, tenho 26 anos de idade. Eu vim pro estado do Goiás com uma proposta de ajudar na obra. E eu saí do meu estado, sou do Maranhão. E eu saí do meu estado, porque lá as coisas estavam meio difíceis, né, que o povo lá estava meio distante o olhar da obra, né. Meio diferente do que condiz a palavra. Você está, a obra que você está falando é trabalho de igreja. Isso, exatamente. Ah, porque senão tem gente que pensa que você vinha pra construção civil, né. Tá certo. Trabalho na obra de igreja. Isso, trabalho na igreja, sou da Assembleia de Deus. Certo. Aí, só que quando eu cheguei aqui, estou aqui desde janeiro. Quando eu cheguei aqui, eu vi que é totalmente diferente também a visão. Ah, meu filho. É, os planos, o projeto. E agora eu estou naquele impasse, se eu volto pra casa, se eu fico já sabendo do jeito que é lá as coisas, eu estou... Ah, meu filho, só me responde uma coisa. O que que você está procurando? Uma igreja legal, é isso? Uma igreja legal de Deus. É isso que você está procurando? Eu encontro tua ligação. É isso que você está procurando? Porque eu não sei o que é que você está procurando. Porque tudo que é lugar pra onde você for na Assembleia de Deus, você vai encontrar a mesma coisa. Se você sair daqui e for pra Madureira, é a mesma coisa. Se você for pra Belenzinho, é a mesma coisa. Se você for pra os campos de Anápolis, é a mesma coisa. Se você se transferir pra um campo no Recife, é a mesma coisa. Se você for pra onde você for, é a mesma coisa. Você está procurando o quê? Uma igreja pura, santa e boa? De gente... Exatamente. Ah, então fica na tua casa, começa a reunir irmãos. É a melhor chance que você tem de encontrar uma igreja santa, pura e boa, sincera. É com gente que não esteja dentro dessa confusão. Porque dentro desses bazares, essas coisas não são igrejas. São bazares, são grandes mercadões religiosos. Onde cada um tem a sua feirinha lá dentro. Então, meu filho, se você não estiver querendo isso, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora o teu pai que está em secreto e depois começa a convidar irmãos pra se reunirem, pra orarem com você. Mas não agora. Primeiro aprenda, porque você está muito cru. Muito, muito cru. Uma pessoa que sai de São Luís, vem pra Brasília porque acha que aqui vai encontrar uma Assembleia de Deus purinha, santinha e boa. Não está sabendo de nada. Não vai nem pro Piauí, porque não está lá. Nem vai pra lugar nenhum. Esses grupos existem na espontaneidade de casas, de lares, de pequenos ajuntamentos de amor. Nessas grandes reuniões massivas, você só encontra cargo, função, obreiro, todo mundo disputando o melhor lugar, a melhor posição, pra parecer melhor, pra ser mais visto, de preferência pra ser visto pelos líderes principais, pra que eles sejam guindados a uma posição superior. tudo tem a ver com o crescimento na empresa e passar por cima do que quer que seja necessário pra você chegar mais alto. Então, agora, isso é tão básico, meu filho, que, sinceramente, não comece nada ainda não, só fique me ouvindo aqui com calma. Entre aí no meu canal no YouTube, canal Caio Fábio, tem milhares de vídeos. Vá ouvindo, vá entendendo, vá pesquisando, vá compreendendo. Olha aí, sigela as reuniões do Evangelho. Você pode procurar esse título aí, mas se você quiser, procure tudo. O que é igreja, o que não é igreja, pode perguntar. Tem um robozinho lá e uma lupinha de pergunta. Pode perguntar, que você vai achar o que você precisar. O que é igreja, olha só, dois mil, quase três mil designações. É demais. Então, aí você tem tudo. Me assista em qualquer lugar da Terra, porque a gente está em qualquer lugar da Terra. Mas, sossegue o coração, você é muito cru, muito novinho, muito inexperiente ainda. Muito tolo, muito sem discernimento, muito sem maturidade pra saber como é que a banda toca e saber a diferença entre o que é Evangelho e o que é Igreja. O que é Evangelho e o que é Cristianismo. O que é Igreja com I maiúsculo e o que é Igreja com aspas, que é um fenômeno humano. Agora, eu não tenho tempo pra te explicar aqui, porque eu já falei sobre isso trilhões de vezes. Mas tá tudo aí no meu portal e se você andar aqui com a gente, você vai aprender. Tá bom, meu filho? Um beijo pra você, Rony. Deus te abençoe, Rony. Beijo, filhão.